Se queres ganhar toda esta experiência e subir muito rápido ao nível 200 em esta temporada, não ouvir de subscrever-te, deixar o like, comentar, ativar a campanita e se não usar o código BABITO em latim The Dell Fortnite, o sino é este pato com x o Madrid e corretear a por la calle. Primeiro que nada pondremos o código de la isla. Esperaremos 10 minutos já que isto hará que potencie a experiência. Pondremos o código BABITO. Iremos a esta zona e pulsaremos o botão. Nos dirigimos a este barco e pulsaremos o botão oculto. Iremos a esta zona e pulsaremos o botão. Por último nos dirigimos a estos camiones, e pulsaremos o botão de la parte de atrás. Iremos. Música Música Se você gostou, não esqueça de deixar o like, diariamente subir mais vídeos, compartilhar com seus amigos, me ajudaria muito. Nos vemos.